Uma hora mais 22 minutos e estamos de volta com o Tribuna da Massa. Chega o final de ano e chega também a época da colheita em Marialva, catau da uva fina. E pra mostrar mais sobre isso, vamos conhecer agora uma família que trabalha com a uva há 30 anos. A família Helmer toca uma área de 12 mil metros quadrados. As variedades são a Benitaca, a Rupi, Itália e Brasil. Dos nove irmãos, sete cultivam a fruta. Apenas a Luísa utiliza a mão de obra contratada, os chamados porcenteiros. Ela conta que do total da produção, 40% ficam com o empregado. Nos últimos tempos, a produção teve algumas dificuldades, mas ela não desiste. Estou reformando 250 pés, então a quantidade de pés diminuíram, né, que eu vou estar produzindo essa safra. Mas, assim, em consequência da produção excessiva da safra passada, eu tive uma queda. Mais ou menos de 30%, que eu vou ter a menos pra pôr no mercado dessa vez. Apesar de tudo, os produtores dizem que trabalhar com a fruta está difícil. Mal dá para pagar os custos. A margem de lucro é muito pequena. No ano 2000, Maria Álvaro é responsável por produzir em uma área de 1.500 hectares. Hoje são apenas 500. Isso por conta de mercados competitivos como São Paulo e Bahia. Mas o que não mudou foi a qualidade do fruto, que permanece a mesma. Essa uva que nós trabalhamos, que é a uva fina de mesa, ela trabalha em torno de duas a três pessoas por hectare. É o que precisa, falando bem, em torno de três pessoas por hectare. Não pode ser menos que isso se não começa a comprometer a qualidade da uva, entendeu? Então a gente pode dizer que em 500 hectares de uva hoje em Maria Álvaro, nós temos 1.500 trabalhadores direto nessa área de uva, entendeu? Música Música Música